Portugal consegue sair desta campanha holandesa de cabeça levantada. Segue, mas saímos tristes. Aquilha tira o cartão vermelho ao ar. Apenas uma vitória. De resto, três de volta. Da seleção de uma péssima imagem. Se curta, atinge Fábio Coentra. Vem Mano, agrindo os produtos. Eles não gostam de mim. 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 Falhou os dois objetivos. A equipa de Portugal vai amanhã para casa às nove horas. Querem que eu der? Não é isto o fato ou chis? Não é isto o fato ou chis? Eles não gostam de mim. 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 Quem é bolas de Covid? Bom, bom, bom. Tá a porta, tá a porta. Bom, bom, bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau.